E aí meus amigos jogadores, trago para vocês o teste do Yuzo Android, espero que vocês gostem, curtam, compartilhem que ajuda bastante o canal, fortalece o canal e coloque o like, lembrando vocês que vou estar deixando fixado nos comentários o Telegram do canal e a conta do canal, desde já, muito obrigado a todos e bora para mais um teste. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 ... Hehehe... You! Hmm... Rhy, 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 Rhy. Rhy! Rhy! Trutade, Trutade. Looks like the end of the road. O que é isso? 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 Tchau O que é isso? O que é isso? Agora! O que é isso? 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 O que é isso?